Música Ibatiba, nosso destino na série Municípios Capixabas. Tem cerca de 20 mil habitantes e fica a 169 quilômetros de Vitória, na região do Caparaó, sudoeste do Espírito Santo. É um dos municípios de maior altitude no estado. Há pontos na cidade que passam de 1.500 metros. Aqui faz frio o ano inteiro. A principal atividade econômica é a agricultura. O município é jovem. Até 1981 era distrito de Iuna. No início do século passado, o povoado tinha o nome de Vila do Rosário. Foi a partir da década de 40 que passou a se chamar Ibatiba, que em Tupi-Guarani significa fruta doce. Porque aqui tinha muitas goiabas. Era um pomar com muitas goiabas. E era considerado fruta doce para pelos índios. As primeiras famílias de Ibatiba vieram em busca de ouro. As primeiras famílias, que foi a família Silveira, que veio para Iuna, eles vieram em busca de ouro. Naquela época, eles vieram em busca de ouro. Não acharam ouro, mas acharam a terra fértil. O governo estava confiscando os bens das pessoas. Então, aquelas pessoas mineiras também correram para o município de Iuna, onde localizava Ibatiba também, que pertencia a Iuna. E as pessoas vieram em busca de terras para trabalhar. E vieram também corridas pela Revolução. Os imigrantes libaneses foram pioneiros na colonização do antigo distrito. Foram eles que trouxeram para cá os primeiros empreendimentos comerciais. Na época, vieram para o Brasil para fugir das guerras do Oriente Médio. Eles estavam correndo da guerra lá do Líbano, porque lá estavam em guerra por causa de religião. Eles eram cristãos e lá tinham os muçulmanos e outras religiões. E com aquela guerra, o pai, a mãe, desculpa, o avô do Sr. Salomão, foi enterrado vivo lá. A influência libanesa está presente nos diversos segmentos da sociedade local. Seu Jorge, até hoje, mantém a tradição comercial iniciada pelo pai. E a família libanesa, orgulhosa das contribuições que deu à cidade, quer transformar o casarão do imigrante em centro histórico. Minha irmã doou a casa com a nossa permissão, a permissão de todos os irmãos, doou a casa para fazer isso aí, fazer o museu histórico. A cidade tem que crescer, mas não pode perder as raízes. Não pode perder as raízes. Qual foi a contribuição do imigrante libanês para a Ibatiba? Eles vieram de um outro continente e vieram despertar o povo a novos empreendimentos. Inclusive, o Salomão Fadlala, ele foi o responsável, ele trouxe a primeira máquina de beneficiamento de café, porque a região é basicamente agrícola, assim, mais virada para cafeicultura. Então, ele veio despertar esse lado na população. Trouxeram os primeiros professores para a cidade. O primeiro rádio que falou aqui na cidade, dos ídolos de 1943, quer dizer, ele veio trazer uma grande contribuição cultural, socioeconômica. Ele foi o primeiro comerciante da cidade. Quer dizer, ele tinha ideias progressistas. Ele veio despertar na população o progresso. Na história da formação da cidade, há um fato que não pode ficar de fora. As obras da Rodovia Federal BR-262, que ligam o Espírito Santo a Minas Gerais. A construção, iniciada na década de 60, trouxe um movimento que a população não esperava. Seu Célio trabalhou nas obras. Era servidor do antigo DNR. O Atiba não tinha nada antes da BR, né? Depois da construção, então, melhorou tudo. Veio mais gente para aqui, e veio repartições, né? Banco, essas coisas. Então, posto de gasolina, muita gente veio, médico, né? Construíram hospital. Antes não tinha nada disso. Na época da construção, isso aqui era... Não tinha nada mesmo. Nem energia elétrica, não tinha. Muita gente que veio trabalhar nas obras, acabou ficando. A rodovia também fez o papel de cupido para muitos casamentos. Na família da dona Eredina, tem um exemplo. Meu gênero é um. E assim foi muitos, né? Foi com muitas moças aqui, né? Que tinha bastante, né? Aquela porção de homens e mulheres, né? Santo Antônio ficou feliz. A exploração das atividades agrícolas faz de Ibatiba um dos municípios de maior população rural do estado. Cerca de 80% dos moradores vivem no campo. O município está entre os maiores produtores de café conilom do estado. Produz uma média de 6.500 sacas por ano. A produção de milho também é forte aqui. O meio rural é o principal atrativo turístico de Ibatiba. É aqui que o visitante tem contato com a beleza da simplicidade. Na expressão de gente como o seu Jaci Candim. Estreza aqui nem pensar. Seu Jaci, com sorriso largo, faz o visitante da cidade grande ter vontade de ficar. O simples doce de mamão com melado se transforma na sobremesa mais requintada. No sítio do seu Candim, tudo é rústico. O engenho com tração animal, o carro de boi, coisas difíceis de encontrar nos dias de hoje. Mas ele faz questão de manter. Se dependesse do seu Candim, o êxodo rural não seria um problema. Afinal, sair da roça, este paraíso, de jeito nenhum. Troca não. Ih, não troca de jeito nenhum. Aqui é muito bom. A mulher tenta comprar casa na rua. Eu gosto de rua, sim. Eu vou lá, pode ir lá todo dia no Badia para você ver, né? Mas eu vou lá, fez o que tem de fazer, caminho de casa. E no outro dia, precisar, eu vou de novo. Mas não gosto de rua, não. Com paisagens típicas da Serra do Caparaó, onde o horizonte é desenhado por montanhas e colorido com muito verde, Ibatiba mantém preservadas suas fazendas históricas, que pertenceram aos Barões do Café. A arquitetura rural é devido aos colonizadores da época, né? Que tinha toda, assim, já uma colonização, baseou-se em muitos portugueses também. E muitas casas foram baseadas na estrutura de Portugal, aquelas fazendas antigas. E essas casarias existem aqui em Ibatiba até hoje. São as mais belas fazendas de todo o Caparaó. E são preservadas? E são preservadas, são muito belas. E vale a pena dar um pulo inibativo para conhecer essas fazendas que vão ser transformadas em área de turismo. Porque já estão estudando o cama e café para ser colocado nessas fazendas. Até para dar oportunidade do povo conhecer a riqueza dessas fazendas, de detalhes, né? De madeiras que são construídas, né? E isso é uma coisa que nós temos que deixar também para os nossos filhos. Passear entre as trilhas do interior de Ibatiba é a certeza de encontrar água farta, muitas flores e uma gastronomia típica. Comida feita no fogão a lenha, na panela de ferro. Café fresquinho no bule de esmalte, servido com a famosa broa de fubá, feita com melado. Você quer me falar que essa broa aqui é famosa, que faz? Ah, é fubá. Eu ponho fubá melado, porroial, bicarbonato e leite se precisar. Não manteiga nada? Não. Eu costumo colocar gordura, um pouquinho de gordura. É bem natural, né? É. E a tradição aqui, né? Todo mundo faz, como é que não? Ah, aqui a redondeza é, né? Da Santa Maria. A senhora aprendeu com que é? Ah, eu fui divina, minha sogra fazia. Dona Vânia diz que o preparo não tem segredo. É só não esquecer da pitada de bom humor que dá certo. Todos os dias, né? A gente maesse cedinho e começa a rotina da roça. E não dá pra encerrar a história de Ivatiba sem antes falar dos tropeiros que tem no seu Armando o principal representante. Ele conta que quando ainda não havia carro por aqui, todo o transporte de mercadorias entre os povoados do Caparaó era feito pelas tropas de Burmos. Com sua tropa, seu Armando prestava serviços em toda a região. Então, Armando, o que é? O que significa ser um tropeiro? O tropeiro? O tropeiro, ele tem o arrieiro da tropa, tem o tocador, mas o nome é o tropeiro. O arrieiro é uma pessoa, o tocador é outro. Então, é dois companheiros pra trabalhar com a tropa. E o senhor era o que? Eu era menino nessa época e acompanhava a tropa pra ajudar, assim, acender o fogo lá na estrada, no rancho. Quando ele chegava, nos ranchos, assim, a gente já ia acender o fogo pra ir quentando o feijão, fazia o café. E qual era o papel dos tropeiros? O que os tropeiros faziam? Os tropeiros levavam café em Guaçuí, a estação mais perto era Guaçuí, né? Naquela época eu era menino. Aí depois, já pegou a temaca de café aqui em Iuna, já vendia o café pra aqui mesmo. Mas eu levava sempre feijão pra vender Iuna, levava rapadura, limone esfreira, levava capado. Eu puxava mudança, empurro. Eu levei mudança lá em Celina, você conhece Celina? Na Cacu de Burro. A tropeira é o que fazia o transporte, né? Da mercadoria. Por exemplo aqui, quando na época de Guaçuí, levava o café na tropa e trazia mercadoria. Trazia arame, trazia queroseno, trazia sal, trazia ferradura pra ferrar a tropa. Eu usava muito a tropa naquela época. Até que época, mais ou menos, que esse tipo de trabalho era utilizado? Eu tinha trabalhado. Quando chegou a parar, eu comecei com 10 anos, porque eu tava com uns 17 anos mais ou menos, aí já não transportou mais pra Guaçuí. Levava sempre pra ministro, aí eu levava rapadura, levava batatinha, levava... Tudo enquanto ia cereal, eu levava. Até quando o senhor trabalhou como tropeiro? Até que época? Eu trabalhei como tropeiro, eu trabalhei... De 10 anos pra cá, fui até... Quando eu parei, eu tava com 60 anos. Tem 20 anos, já tem mais de 20, que eu vendia a tropa, porque eu tinha uma tropa, né? Meu quarto era ali do lado de lá, aqui tinha o rancho, aqui era o lugar de marrar a tropa. Quantos animais tinha na tropa do senhor? Tinha, a tropa era 11. Há 10 burros que eu levava o café, tinha um burro que eu levava as caixas de cozinha pra fazer a comida, né? Carregava ali as panelas, os cereais de fazer comida, tudo na... O burro que eu levava, né? Se fosse nos dias de hoje, podia dizer que o senhor tinha uma transportadora? É, e a gente transportava as mercadorias, puxava a mudança, puxava tudo que aparecesse, capado, galinha, puxava tudo na tropa, assim. Eu apanhei uma mudança, já veio mudança lá em Roseral, perto do Mutum, já veio em Celina, já veio lá em Santa Angélica, perto de Alegas, tudo na tropa. Quantos dias? Era uma viagem a Guaçuí? No Guaçuí era 7 dias, pra ir voltar, né? E quer saber por que Ibatiba tem jeitinho mineiro? É porta de entrada para o litoral Capixaba. E quer saber por que Ibatiba tem jeitinho mineiro? E quer saber por que Ibatiba tem jeitinho mineiro? E quer saber por que Ibatiba tem jeitinho mineiro? E quer saber por que Ibatiba tem jeitinho mineiro? E quer saber por que Ibatiba tem jeitinho mineiro? E quer saber por que Ibatiba tem jeitinho mineiro? Tchau, tchau.